PNAE 2014, Encontro Nacional da Indústria, a indústria brasileira e os próximos 4 anos. Patrocínio, Braskem, Andrade Gutierrez, Serasa, Caixa Econômica Federal, BNDES, Governo Federal, Sebrae. Correalização, SESI, SEMAI, Realização, CNI. Muito bom dia a todos. Gostaria de solicitar que tomem seus lugares para que possamos dar início. 5, 4, 3, 2, 1. O que podemos fazer nas nossas empresas? Como fazer avançar a agenda da indústria? O Encontro Nacional da Indústria 2014 coloca em pauta as ações que precisam ser implementadas para o fortalecimento da indústria e o desenvolvimento do Brasil. Juntos, vamos apresentar ideias e propostas para melhorar o ambiente de negócios e favorecer o empreendedorismo. Vamos consolidar nossas demandas para o governo, dar destaque para o aumento da produtividade e valorizar o papel da indústria brasileira nos próximos 4 anos. Só assim, vamos conseguir investimentos, dar um salto tecnológico no Brasil, reduzir preços e gerar emprego e renda. Precisamos ser mais competitivos para reposicionar nossa indústria no cenário global. A hora é agora. Vamos fazer um pacto entre o governo, setor produtivo e a sociedade para construir a indústria que queremos nos próximos 4 anos. Vamos nos unir para modernizar e valorizar o nosso setor. Vamos trabalhar juntos para mostrar nossa força e o nosso compromisso com o desenvolvimento do país inteiro. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos ao nono Encontro Nacional da Indústria, ENAI 2014. Uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria, CNI, em parceria com o SESI e SENAI, que contribui para o dinamismo e aperfeiçoamento da indústria brasileira. O objetivo do ENAI é discutir importantes questões ligadas à competitividade da indústria brasileira, com a participação ativa da base representativa do setor. O evento conta com representantes das 27 federações estaduais da indústria e seus sindicatos, das associações setoriais da indústria, das empresas industriais, além de autoridades públicas, acadêmicos, entre outros interessados nos avanços da indústria brasileira. A edição 2014 tem como tema central a indústria brasileira e os próximos 4 anos. As sessões temáticas deste ano visam discutir os principais pontos da agenda proposta pela CNI para os próximos 4 anos de governo. Pela capacidade de potencializar o dinamismo econômico do país, a indústria brasileira deve estar no centro da estratégia do governo. Ela deve ser protagonista do desenvolvimento de políticas e projetos que maximizem sua competitividade e promovam a sua inserção nos principais mercados mundiais. A participação ativa da base empresarial da indústria será fundamental para a implementação dessas propostas. Esse evento conta com o patrocínio das seguintes organizações. Braskem, Andrade Gutierrez, Serasa, Caixa Econômica Federal, BNDES e SEBRAE. Para a abertura do 9º Encontro Nacional da Indústria ENAI 2014, convidamos ao palco o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Sr. Robson Braga de Andrade. Convidamos também o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. O ministro-interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sr. Mauro Borges. O senador Armando Monteiro Neto. E o presidente do SEBRAE, Sr. Luiz Barreto. Neste momento, gostaria de agradecer nominalmente a todos os representantes das federações. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, Sr. Carlos Takashi Sazai. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, Sr. José Carlos Lira de Andrade. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Sr. Antônio Carlos da Silva. Ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Sr. Jorge Alberto Vieira Estudat Gomes. Ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Sr. Marcos Guerra. Ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Sr. Pedro Alves de Oliveira. Agradecemos também ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, Sr. Edilson Valdez das Neves. Ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, Sr. Jandir José Milã. Agradecemos ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. Sérgio Marcolino Longin. Ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Sr. Olavo Machado Júnior. Ao presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Sr. Francisco de Assis Benevides Gadelha. Ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco e também deputado federal, Sr. Jorge Wicks Corte Real. Ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Piauí, Sr. Félix Fernando Raposo. Ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, Sr. Amaro Salles de Araújo. Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Heitor José Miller. Sr. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Sr. Denis Roberto Baú. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Roraima, Sr. Rivaldo Fernandes Neves. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Sr. Glauco José Corte. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe, Sr. Eduardo Prado de Oliveira. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Tocantins, Sr. Roberto Magno Martins Pires. Presidente em exercício da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Sr. Carlos Mariani Bittencourt. E ao presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Sr. Ricardo Albano. A todos os presidentes da Federação, uma salva de palmas e muito obrigado pela presença. Para a abertura deste encontro, gostaria de convidar o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Sr. Robson Braga de Andrade. Bom dia a todos e a todas. Obrigado a todos, a vocês, pela presença aqui neste nosso encontro. É uma honra para nós recebê-los todos aqui. E queria fazer um cumprimento especial, muito obrigado pela presença, que nos honra, do ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, do ministro do Estado de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, Mauro Borges, do nosso conselheiro emérito da CNI, senador Armando Monteiro Neto, do diretor-presidente do SEBRAE, Luiz Barreto, de todos os empresários aqui presentes, e eu gostaria de cumprimentar também a todos os presidentes de federação que já foram citados, cujos nomes já foram citados aqui, na pessoa do nosso segundo vice-presidente, do Antônio, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Antônio Carlos Silva. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Com satisfação, eu cumprimento a todos os companheiros que aqui estão, presidentes de federações, dirigentes e presidentes de associações nacionais, sindicatos de todos os países, executivos do sistema indústria, empresários e convidados que nos honram com sua presença. Este nono encontro nacional da indústria ocorre em um momento especial. Na semana seguinte, ao segundo turno das eleições, em que os brasileiros escolheram o presidente da República, os governadores estaduais e os membros do Congresso Nacional, que decidirão as políticas públicas até 2018. Mais uma vez, realizamos eleições gerais, transcorridas sem perturbações institucionais, apesar do clima de uma disputa muito acirrada, como é normal numa democracia dinâmica como a nossa. Este é, portanto, um excelente momento para vislumbrarmos o futuro e refletirmos sobre o que o Brasil precisa fazer para que sua economia cresça de maneira mais consistente. Neste ano, o eixo central dos debates do ENAI será justamente a indústria brasileira e os próximos quatro anos. A partir de uma reflexão sobre os desafios que o setor, e de modo mais abrangente, o país se enfrentarão. Nos painéis que teremos nesses dois dias, discutiremos alguns dos principais condicionantes da competitividade do setor produtivo e o crescimento sustentado da nossa economia. Dedicaremos tempo às formas de aumentar a produtividade das empresas, a adequada estratégia tributária e fiscal, as exigências da qualidade, da educação de qualidade, a integração internacional, ao fortalecimento da segurança jurídica, a agenda da infraestrutura e a modernização das relações do trabalho. Dessa maneira, colaboraremos com o debate nacional em favor da superação de problemas crônicos que atrasam a completa realização do nosso potencial como uma das maiores economias do mundo. A indústria contribuiu ativamente durante todo o processo eleitoral que acaba de ser concluído. dialogamos com os candidatos e suas assessorias e apresentamos propostas concretas aos presidenciáveis. O esforço empreendido foi sem precedentes, tendo como referência o mapa estratégico 2013-2022, os conselhos temáticos da Confederação Nacional da Indústria, o Fórum Nacional da Indústria, definir a busca por mais competitividade como o norte para as 42 propostas que foram selecionadas e detalhadas. Ultrapassamos o plano meramente conceitual, adotamos uma atitude proativa, apresentando, sempre que possível, as sugestões na forma de atos normativos e projetos de lei. Assim, oferecemos ao Executivo e ao Congresso propostas concretas que estão prontas para serem implantadas. Recomendamos, desde soluções pontuais, de fácil implementação, até reformas mais completas que demandam alto grau de negociação política. Senhoras e senhores, a primeira mensagem que queremos deixar hoje é que a mobilização empresarial para realizar as mudanças necessárias é tão importante quanto a formulação de estratégias para conseguirmos atingir nossos objetivos. Esse é um dos papéis do ENAE, Encontro que serve como um termômetro anual das expectativas da indústria. Este encontro é o espaço para construirmos juntos a nossa forma de articulação para influenciar no debate político. Neste momento especial da trajetória do país, devemos, mais uma vez, fazer ouvir a voz da indústria. O Brasil tem pressa. O trabalho feito até aqui precisa ser continuado pela ação de nossas bases, por meio do contato com parlamentares, governantes, representantes da sociedade civil, com o objetivo de mostrar a pertinência da agenda da indústria. O espaço da política é amplo e descentralizado. Os empresários têm um papel crucial na formação de uma rede para promover em suas comunidades os interesses legítimos da indústria. A segunda mensagem que queremos reforçar hoje tem relação com a importância de colocar a indústria no centro da estratégia de desenvolvimento econômico do Brasil. Como a história nos mostra, a existência de uma indústria forte, dinâmica e competitiva faz uma enorme diferença na rota para o desenvolvimento do país, propiciando novas possibilidades para a expansão e a diversificação da economia. Nunca é demais repetir. Não existe país rico sem indústria forte. O setor industrial é a principal fonte de progresso tecnológico e de inovação, gerando impactos positivos nos demais segmentos da economia. Todas as vezes em que o produto interno bruto brasileiro cresceu num ritmo mais consistente, isso se deu por força da indústria. O Brasil tem adotado algumas políticas públicas que, ao ignorar as transformações do mundo e suas novas exigências, terminam por comprometer a capacidade de crescimento industrial. Precisamos, com urgência, reverter esse quadro. A economia está passando por um período difícil. A indústria tem perdido participação na formação do PIB de forma sistemática. Há que se recuperar o ritmo de crescimento. Temos que usar o capital político da indústria para viabilizar reformas que possam promover um aumento mais expressivo da sua competitividade. Sabemos que o próximo ano será marcado por ajustes importantes na condição da macroeconomia. E devemos encontrar soluções para enfrentá-los. O primeiro indício dessas mudanças foi o aumento dos juros pelo Banco Central na semana passada. O setor produtivo necessita de sinais claros e firmes de que a política econômica se movimentará na direção de maior estabilidade, de melhoras internacionais, de maior competência educacional e tecnológica, e de criação de condições para que o Brasil fortaleça, de fato, a nossa indústria. Mais do que de sinalizações, precisamos de ações concretas. Só assim a confiança para investir será restaurada. Não existem atalhos ou soluções fáceis. Alcançar o pleno desenvolvimento econômico e social pressupõe, sempre, planejamento, trabalho árduo, persistência diante dos eventuais reveses e correção de rotas quando necessário. O otimismo quanto ao futuro é o elemento essencial para a consolidação de um círculo virtuoso. No sistema indústria, estamos fazendo a nossa parte, propondo soluções para os obstáculos ao crescimento e aperfeiçoando o trabalho de nossas entidades para melhor servir ao Brasil. O exemplo é a criação da rede nacional de 26 institutos Senai de Inovação e 60 institutos Senai de Tecnologia em todo o país, em parceria com o BNDES e com o governo federal. Essas instituições são extremamente importantes para que o sistema indústria desempenhe, com ainda mais sucesso do que o obtido até agora, sua missão de apoiar o desenvolvimento tecnológico e o aumento da competitividade das empresas. Para tanto, estamos investindo 2,5 bilhões de reais, sendo que 1,5 bilhão são financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ao mesmo tempo, estamos cumprindo o compromisso público de dobrar as matrículas do Senai, passando de 2 milhões em 2010 para 4 milhões em 2014. Com 842 unidades espalhadas pelo país, o Senai é o mais importante complexo privado de educação profissional da América Latina, um dos maiores do mundo, com excelência reconhecida pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Somos o principal parceiro do governo federal no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, com cerca de 40% das matrículas. Programas este desenvolvido juntamente com o ministro Mercadante, Heloísio Mercadante, quando estava no Ministério da Educação. Essas e outras ações do Senai, do SESI, do Instituto Evaldo Lodi, contribuem para que as empresas contem com uma força de trabalho mais qualificada e produtiva, e para que os nossos jovens possam sonhar com um futuro melhor. Senhoras e senhores, a presidenta Dilma Rousseff, reconduzida ao Palácio do Planalto em um processo eleitoral que confirmou o amoderecimento da democracia brasileira, tem ressaltado a necessidade de união e de diálogo com o setor produtivo, para encontrar as soluções necessárias a recuperação do crescimento da economia. Como vem fazendo, o sistema indústria se coloca à disposição para trabalhar com o governo, tendo em vista o objetivo maior de todos nós, que é o desenvolvimento do país. As 42 propostas apresentadas à presidenta Dilma certamente servirão como ponto de partida desta interlocução no segundo mandato. O Brasil avançou muito nas décadas passadas ao consolidar sua democracia, estabelecer sua moeda, incluir cerca de 40 milhões de pessoas na classe média. Essas conquistas são inestimáveis. Reduzir o custo de produção, modernizar os marcos regulatórios e a infraestrutura e estimular os investimentos são prioridades a serem perseguidas incansavelmente pelo governo. Podemos e devemos fazer mais. O desafio é aumentar em definitivo a nossa competitividade e obter uma melhora generalizada no nosso ambiente de negócio. Precisamos simplificar o sistema tributário, atualizar as relações de trabalho e diminuir a burocracia, entre outras tarefas inadiáveis. Devemos continuar investindo em inovação e na educação de qualidade, com ênfase no ensino profissionalizante. Isso é fundamental, tanto para o exercício da cidadania como para a elevação da produtividade. Requisito para a retomada do crescimento econômico sustentado. A infraestrutura deve ser ampliada e modernizada por investimentos com a participação do setor privado. O programa de concessões de aeroportos, portos, ferrovias e rodovias precisa continuar e ser intensificado, dando mais eficiência à logística brasileira. Alguns dos atuais marcos regulatórios necessitam de revisão, o que é essencial para conferir segurança jurídica aos projetos. Nossas exportações, que enfrentam um mau momento, precisam de uma nova política comercial, que passe pela abertura de mercados, pela assinatura de acordos comerciais com países ou blocos relevantes, por uma maior participação do Brasil nas cadeias globais de valor e por mais estímulos aos investimentos no exterior. As exportações brasileiras são extremamente relevantes para a recuperação da atividade industrial brasileira. Um país próspero se faz também com instituições sólidas, que nos deem segurança para assumir riscos e empreender. Colaborar para seu aperfeiçoamento contínuo é parte essencial da agenda da indústria. O Estado precisa se organizar e dispor de um sistema de gestão especial para exercer uma regulação mais eficiente e fazer a agenda da competitividade avançar. necessita de objetivos claros e de metas a serem alcançadas. Queremos chegar a 2018 registrando avanços substantivos na redução dos custos e nos ganhos de produtividade. A modernização do Estado deve abranger o poder judiciário, nos que diz respeito aos seus critérios de interpretação das normas no julgamento de demandas com alto impacto na competitividade geral da economia. Apesar das dificuldades que vivenciamos atualmente, continuamos confiantes. Nós acreditamos no Brasil. O nosso país, abundante de recursos naturais, que o diferencie do resto do mundo, um povo empreendedor, um mercado de grandes proporções, uma economia com alta capacidade de recuperação, uma sociedade dinâmica, uma cultura rica, uma imprensa livre e uma justiça independente. Temos um agronegócio exemplar e um criativo setor de serviços. Capitaneada por uma classe empresarial capaz, a nossa indústria é diversificada e inovadora e se abre para o mundo. Se tivermos condições de competir em pé de igualdade, nossas indústrias certamente não perderão para ninguém. Temos total possibilidade de entrar nos mais disputados mercados e neles consolidar nossa presença. A melhora do ambiente de negócios no país deve ser a nossa luta. Os desafios são grandes, mas a nossa capacidade de superá-los é ainda maior. Vamos continuar trabalhando em colaboração com o setor público e os demais segmentos da sociedade para trazer mais competitividade para a economia brasileira. Nossa meta é o pleno desenvolvimento econômico e social e o crescimento vigoroso e sustentado com distribuição de riquezas, educação e saúde de boa qualidade para todos os brasileiros. Os debates que teremos hoje e amanhã nos ajudarão a traçar a rota mais adequada para a nossa ação nos próximos quatro anos. Estou certo de que este momento adverso passará e, adotadas as medidas necessárias para superá-lo, alcançaremos nossos objetivos. Devemos manter o otimismo e a confiança. Bom trabalho a todos, muito obrigado a todos pelo apoio e a união de sempre da classe empresarial e do céu brasileiro. Obrigado. Ouviremos agora as palavras do ministro interino do desenvolvimento indústria Obrigado. Obrigado.